Eles são charmosos, bonitões e com certeza chamam a atenção das meninas na rua. Mas o que será que eles têm de diferentes? Eles são homens que nasceram mulheres e que decidiram correr atrás de um sonho. Por esse motivo, no vídeo de hoje nós vamos revelar para vocês os 5 homens famosos que eram mulheres. Primeiro da lista é Tami Mirami. No Brasil, acredito que todos conhecem esse caso. Tami é filho de Gretchen e chocou o mundo quando decidiu fazer a sua transição. Antes de dar início à transição, Tami já havia participado de vários trabalhos e até mesmo feito ensaios sensuais. Vale lembrar que durante uma época Tami era dançarina e acompanhava a mãe nos shows pelo Brasil. Sua transição começou em 2012 e hoje em dia sua aparência já é masculina. Segundo da lista é Tarso Brent. Nascido com o nome de Teresa, ele ficou conhecido pela sua beleza e por ser quase impossível saber que um dia ele foi uma mulher. Sua história ficou muito famosa depois de ser contada na novela Força do Querer da Globo. Ele chegou a participar de algumas cenas e depois disso foi convidado para vários programas de TV para compartilhar sua experiência. Terceiro da lista é Aiden Dolly. Aiden começou sua transição bastante tarde, aos 27 anos, e deu tão certo que foi o primeiro modelo transexual do mundo a fazer capa de revista em uma das edições da famosa revista masculina Men's Health em 2015. Após isso, se tornou mundialmente famoso. Ativista dos direitos da população trans, o modelo nova-iorquino também foi o primeiro homem trans a estampar a capa da revista Gay Times. Quarto da lista é Baylian Boschbaum. Ele nasceu mulher e se chamava Yvonne. Foi um atleta olímpica alemã que competia no salto com vara e chocou o mundo ao anunciar sua aposentadoria aos 27 anos para se preparar para a sua transição, onde iria fazer a cirurgia de redesignação sexual. Depois passou a se chamar Baylian Boschbaum e agora trabalha como personal trainer. Quinto da lista é Charles Bond. Talvez não saiba, mas Charles, na verdade, nasceu menina e é filho da cantora pop Cher. E desde a infância não se sentia à vontade com o corpo de mulher. O processo de transição só começou aos 37 anos e contou com acompanhamento psicológico, injeções de hormônio e cirurgia. Levou três anos para ser concretizado e foi relatado em um documentário. Hoje, Charles é uma figura conhecida em Hollywood e costuma aparecer em talk shows e programas de variedade. É pessoal, você diria que esses homens eram mulheres algum dia. Se os encontrasse na rua, não deixe de deixar sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho